E aí rapaziada, no vídeo de hoje darei continuidade à playlist de títulos brasileiros de Copas do Mundo. Aqui no card vai aparecer os três vídeos anteriores a esse, que foi falando de 58, 62 e 70. E como vocês sabem, o quarto título aconteceu em 1994. Mas antes da Copa do Mundo tem as eliminatórias. E nas eliminatórias para a Copa de 94, o Brasil sobrou, foi líder e classificado para a Copa com apenas uma derrota. Assim garantindo a ida à Copa do Mundo dos Estados Unidos. A Copa do Mundo de 1994 foi a 15ª edição. Até ali o Brasil era tricampeão. O treinador era Carlos Alberto Parreira, tendo Zagallo como coordenador. E os convocados foram Tafarel do Regiana, Zete do São Paulo, Gilmar do Flamengo, os zagueiros Ricardo Rocha do Vasco da Gama, Ronaldão do Shimizu S. Pussi do Japão, Aldair da Roma e Márcio Santos do Bordeaux da França. Os laterais foram Jorginho do Bayern de Munique, Cafu do São Paulo, Branco do Fluminense e Leonardo do São Paulo. Os volantes foram Dunga do Stuttgart, ali o capitão da seleção, Mazinho do Palmeiras e Mauro Silva do La Coruña da Espanha. Os meias foram Zinho do Palmeiras, Raí do São Paulo e Paulo Sérgio do Bayern Leverkusen. E os atacantes foram Bebeto do La Coruña, Romário do Barcelona, Miller do São Paulo, Ronaldo do Cruzeiro e Viola do Corinthians. O zagueiro Moser foi convocado, porém teve hepatite e foi substituído por Aldair da Roma. O Brasil foi sorteado no Grupo B, ao lado de Suécia, Camarões e Rússia. E a estreia da seleção canarinha foi no dia 20 de junho, diante da Rússia, às 4 da tarde, no Stamford Stadium. E o Brasil venceu com gols de Romário aos 26 e Raí aos 52, em cobrança de pênalti. A baixa no jogo foi a lesão do zagueiro Ricardo Rocha, que não jogou o restante da Copa, mas foi mantido no elenco. No dia 24 de junho, o Brasil fez a sua segunda partida, diante de Camarões, no mesmo estádio. E o Brasil, mais uma vez, venceu. Dessa vez, por 3 a 0, com gols de Romário aos 39, Márcio Santos aos 66 e Bebeto aos 73. No terceiro e último jogo da fase de grupos, o Brasil enfrentou a Suécia no dia 28 de junho, no estádio Pontiac Silverdome. E dessa vez, a vitória não veio. Kenneth Anderson fez 1 a 0 para os suecos, aos 22 minutos. E o empate brasileiro aconteceu no primeiro minuto do segundo tempo, com o baixinho Romário. E assim ficou a partida. Brasil 1, Suécia também 1. E assim, o Brasil chegava às oitavas de final. E o adversário seria os donos da casa. O jogo aconteceu no dia 4 de julho, no estádio Stamford. O Brasil venceu com o placar mínimo, com gol do Bebeto aos 72 de partida. A partida ficou marcada pela cotovelada do lateral Leonardo em Tabi Ramos, que causou a expulsão do lateral brasileiro pelo resto da Copa, além de danos físicos ao jogador norte-americano, que só se recuperou totalmente em dezembro. Nas quartas de final, o adversário foi a Holanda, ou Países Baixos. E foi um jogaço, a melhor partida da seleção até ali na Copa do Mundo. O primeiro tempo terminou sem gols, porém no segundo tempo tivemos 5. Com Romário marcando aos 53 e 10 minutos depois, Bebeto ampliava o marcador. Porém, um minuto após, Bergkamp diminuía para os holandeses. Brasil 2, Holanda 1. E aos 76 veio o empate holandês com Winter. Porém, o Brasil não se abalou e aos 81, em cobrança rasteira de falta, Branco fez o gol que colocou a seleção brasileira na semifinal da Copa do Mundo. E no duelo, valendo a vaga para a grande decisão, um reencontro com a Suécia. O Brasil dominou o jogo, porém a classificação veio com gol no finalzinho do Baixinho Romário. Aos 80 de partida, em meio à alta defesa sueca, o Brasil estava novamente em uma final após 24 anos. A grande final aconteceu no dia 17 de julho, no estádio Osebou, com 94.194 pessoas. E o adversário foi a Itália, onde até ali, Brasil e Itália eram 3 campeões, os maiores campeões, até aquela grande decisão. Foi um jogo dominante do Brasil, que chutou 22 vezes ao gol do goleiro italiano Gianluca Pagliuca, contra 6 do adversário. Porém, nada de gols no tempo normal. E o jogo foi para a prorrogação, onde também não houveram gols. E pela primeira vez na história, a Copa do Mundo seria decidida nas grandes penalidades. A Itália começou as cobranças com o zagueiro Franco Baresi, um dos melhores da época. Na cobrança, ele isolou. E Márcio Santos foi o escolhido para começar as cobranças pelo lado verde e amarelo. E Márcio Santos foi para a bola, bateu e o goleiro Pagliuca defendeu. Até ali, uma cobrança para cada equipe e 0x0. O segundo a bater pela Itália foi Demetrio Albertini. E na cobrança, ele abriu vantagem para os italianos. Pelo lado brasileiro, foi a vez do baixinho Romário, que bateu bem. A bola ainda tocou na trave antes de entrar. Itália 1, Brasil também 1. Alberto Evani bateu no meio e colocou a Itália novamente à frente no placar. E o lateral branco tornou a empatar a disputa de pênaltis. Até que chegava a hora de Tafarel brilhar. Massaro bateu e o goleiro defendeu a cobrança. E o capitão Dunga foi o responsável por virar o jogo. Brasil 3, Itália 2. Então restava o camisa 10 da seleção italiana. Roberto Baggio. Na cobrança, ele isolou, dando tetra à seleção brasileira. O Brasil é tetra campeão mundial de futebol. Romário foi eleito o melhor jogador da competição. O prêmio de melhor goleiro ficou com o belga Michel Preud-Rome. E os artilheiros daquela edição foram o búlgaro Stoicovic e o russo Salenko, com 6 gols cada. Dos 6 gols de Salenko, 5 foram em uma só partida, que é um recorde até hoje. Foi diante de Camarões. Mas é isso, esse foi o vídeo de hoje. A trajetória do Brasil na Copa do Mundo de 1994. E o último dessa playlist, falando do Brasil, será, obviamente, a do Penta em 2002. E depois disso, darei início a novas playlists falando de títulos de outras seleções. Como eu falei no início, tem uma playlist falando dos títulos de 58, 62 e 70. E agora de 94. Ao final desse vídeo, vai aparecer a playlist aí pra vocês poderem conferir os vídeos. Mas é isso. Se você gostou, deixa o like no vídeo. Se você não for inscrito ainda, se inscreva. Ative o sininho pra ser notificado dos vídeos. E deixe seu comentário se você sabia da trajetória do Brasil em 1994. Ative o sininho pra ser notificado dos títulos de 54.